A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 24 Versículos 35 a 48 Naquele tempo os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho E como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão Ainda estavam falando Quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse A paz esteja convosco Eles ficaram assustados e cheios de medo Pensando que estavam tendo uma visão de fantasma Mas Jesus disse Por que estáis preocupados E por que tendes dúvidas no coração Vede minhas mãos e meus pés Sou eu mesmo Tocar em mim e vede O fantasma não tem carne Nem ossos como estáis vendo o que eu tenho E dizendo isso Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés Mas eles ainda não podiam acreditar Porque estavam muito alegres e surpresos Então Jesus disse Tendes aqui alguma coisa para comer Deram-lhe um pedaço de peixe assado Ele o tomou e comeu diante deles Depois disse-lhes São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos Para entenderem as escrituras e lhes disse Assim está escrito O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia E no seu nome serão anunciados a conversão E o perdão dos pecados a todas as nações Começando por Jerusalém Vós sereis testemunhas de tudo isso Querido irmão, querida irmã Estamos no terceiro domingo da Páscoa Durante esses cinquenta dias até o Pentecostes Estamos na Páscoa Não se interrompeu a celebração pascal Neste domingo Ouvimos a história de mais uma das aparições de Jesus O Senhor ressuscitado Se manifesta aos seus discípulos Deseja-lhes a paz Mostra as marcas da sua crucifixão Ajuda-os a entenderem Que tudo isso estava previsto Nas escrituras E depois Ponto que quero colocar em relevo Para a nossa meditação e vivência de hoje Ele concede aos seus discípulos Daquele tempo E a todos os discípulos De todas as épocas A responsabilidade da missão Vós sereis testemunhas de tudo isso A vida cristã Nos leva a ter a convicção de Jesus Como Senhor e Salvador A vida cristã A vida cristã Abre para nós a percepção do valor do Evangelho A vida cristã Nos faz alimentar-nos Com a palavra e com a Eucaristia E a vida cristã Nos lança A missão Ao testemunho Cada um em sua própria vocação E estado de vida Assuma diante de Jesus hoje A responsabilidade De dar testemunho dele Onde quer que estejamos Palavra de vida eterna Onde quer que estejamos Onde quer que estejamos Onde quer que estejamos E a vida cristã